Olá, pessoal! Boa tarde a todos! Agora eu estou com a Lifao. No momento, eu estou com a Lifao, e a Lifao tem uma visita para nós. Eu não tenho uma foto e vídeo. No momento, eu tenho uma colega que adoro, e ela está fazendo uma foto. Agora eu estou com a Lifao, e eu estou com a Lifao para conseguir fazer uma foto e fazer uma foto. E hoje eu estou com a Lifao, e eu estou com a Lifao. Now eu estou com a Lifao. Agora eu estou com nossa gente. Mamos nossa! Escrição nossa nosa. E você? Estamos com uma, uma nova. Uma nova? Eu não sei com a Lifao, está aqui, mas nós vamos foar. Você pode entender alagh elle. V 파se dessa? Ele também está livre. Dia selvagemz, Dennis, nós não feij Frey 1970, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou observar o outro Eu vou observar o outro Eu vou observar o outro Vamos lá, eu vou observar o outro Eu também vou observar a minha imagem Como meus colegas, meus colegas são aqui O 7º e o 8º Eu sou umaara falando Eu estou falando do outro Eu vou explorar aqui e aí oi e aí oi 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 doi a った Música 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 Colegas e sim, aqui é o monumento Idame Monumento Idame E é o Cira Hakerek Aqui eles embasaram Português em 15 de Agosto de 1515 Vamos lá. Vamos lá. Atividade turística, conhece história, goza panorama taseibung, recreação, raça e fotografia. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.